Olá, eu sou o Marcelo Martins, eu sou advogado previdenciarista há mais de 15 anos. Nesse vídeo eu vou falar com você que trabalhou no Japão ou que conhece alguém que trabalhou no Japão e seu direito de aposentadoria. Se isso te interessa, fique com a gente até o final. Eu sou membro da Sociedade de Advogados, Marcelo Martins e advogado... Você tem que comprovar que você trabalha com uma aposentadoria especial. Como eu prometi antes da vinheta, nós vamos tratar nesse vídeo aqui da aposentadoria daquelas pessoas que trabalharam no Japão. Bom, se você trabalhou no Japão ou conhece alguém que trabalhou no Japão, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que o governo brasileiro e o governo japonês fizeram um acordo e esse acordo está valendo para que você utilize o seu tempo de trabalho no Japão para se aposentar no Brasil. A notícia ruim é que esse acordo só foi feito no dia 15 de 3 de 2012. Isso quer dizer que se você trabalhou antes disso, você não tem direito. Se você trabalhou depois disso, você tem direito. Bom, se você tem direito, o que você faz então para comprovar esse trabalho? Normalmente você já tem os documentos que comprovam o trabalho no Japão. Se você não tiver, você tem que ir junto à empresa que disponibilizou o trabalho para você e essa empresa vai te dar a documentação. Se você não tem mais contato com essa empresa, muito provavelmente o consulado consiga essa documentação que comprove que você trabalhou no Japão. A lei não fala que esse documento tem que ser traduzido, mas é bom que você traduza pelo menos as partes principais. A tradução é um pouco cara, mas o INSS provavelmente vai pedir isso para você. Se você não quiser gastar antes, vá ao INSS primeiro. Se eles não pedirem, não pediram. Se pedirem, você utiliza desse expediente de contratar um tradutor. Com esses documentos em mãos, você vai se dirigir ao INSS, protocolar seu requerimento de benefício. E o que o INSS é obrigado a fazer? Se você tiver tempo suficiente no Brasil para se aposentar pelo INSS, o seu tempo do Japão não vai servir para nada. Se você não tiver tempo suficiente no Brasil para se aposentar pelas regras do INSS, você vai utilizar o tempo do Japão para acumular e somar com esse tempo necessário. Para ficar mais claro, eu vou te explicar com um exemplo. Aqui no Brasil, para você se aposentar por idade, você tem que ter 15 anos de contribuição. Seja você homem ou mulher. Se você tiver 10 anos de contribuição aqui no Brasil, trabalhou em alguma empresa aí ou recolheu como autônomo durante 10 anos, você precisaria de mais 5, certo? Bom, lá no Japão você trabalhou 10. Quanto tempo de Japão você vai considerar? 5. Você tem 10 de Brasil mais 5 de Japão. Então, somando tudo da 15 anos, você vai poder se aposentar por idade. Isso vale também para a aposentadoria por invalidez e para a pensão por morte. Ou seja, o tempo que faltar para você no Brasil, você pega do Japão. Depois do dia 15 de 3 de 2012. Isso não vale para a aposentadoria por tempo de contribuição, infelizmente. Seria muito provavelmente o benefício que você utilizaria mais esse tempo de Japão. Mas não pode. Só pode utilizar para aposentadoria por idade, pensão e aposentadoria por invalidez. Normalmente, então, é utilizado para aposentadoria por idade. Você vai ter que ter 15 anos, não tem, usa um pedaço do Japão e completa os 15 anos que você necessita. Acredito que esse vídeo tenha sido legal e tenha esclarecido aí as suas dúvidas. Caso, porém, você tenha alguma pergunta a fazer, poste ela aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Se esse vídeo foi legal para você, curta. Isso vai ser muito bom para o nosso canal. Mais pessoas vão conseguir entender o que está acontecendo em relação à aposentadoria. Se você quer receber notificações, se inscreva lá no canal e toque lá no sininho para que você receba notificações. Muito obrigado. Obrigado.